Bom dia com Jesus, amém? Vamos ficar de pé, começar nossa escolinha com oração. Ah, tá. Quem gostaria de orar pra nós aqui? Eu queria um menino e uma menina pra começar a oração. A Raquel e o menino. A Raquel não, a Joana. E o menino? Vem cá, ó. Ô Miguel, vem cá. Então, inclinemos nossos olhos, aliás, nossas cabeças, façamos uma oração. Senhor Jesus, obrigado por mais este dia, Senhor. Obrigado por mais este dia, que nós vamos começar mais uma escolinha, Senhor. Que o pastor vai pregar depois, Senhor. Abençoe mais este dia, Senhor. Abençoe as crianças que não poderão vir, e as crianças que puderam, Senhor. Abençoe todos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, paz e leixão. Ó Senhor, abençoe as crianças que estão aqui, Senhor. Abençoe o cão do que teremos brevemente, Senhor. Abençoe o pastor que vai pregar, Senhor. Abençoe todas as crianças que estão aqui, Senhor. Louvando ao Senhor, Senhor. Abençoe todo mundo que está aqui, Senhor. Abençoe para ter mais uma semana abençoada junto com o Senhor. E os seus anjos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigada, Joana e Miguel. Pode sentar. Vamos começar com um hino, só que é um hino que é uma apresentação já. Então, eu queria já chamar quem for apresentar. É você, né, Raquel? Aquele hino que maravilha é estar em união. Cadê o Tiel? Tiel está aí? Está não, né? Tá, o Tiel tomando café ainda. Então, você canta e depois o Tiel toca, tá bom? Vamos cantar esse hino com a irmã Raquel, então? Gostaria de que a gente ficasse de pé, né? Que maravilha é estar em união. Sentir tua alegria também é tão bom. Vamos ouvir, então? Vamos ouvir, não cantar, né? Que maravilha é estar em união. Sente sua alegria também é tão bom. Sei que és um grande amigo E em Cristo nós somos Somos como irmãos Somos como irmãos Em todo o tempo Homem seu amigo E nos dias ruins Terás um irmão Deus me deu sua amizade Deus me deu sua amizade Que levarei pra eternidade Em todo o tempo Homem seu amigo E nos dias ruins Terás um irmão Irmão Deus me deu sua amizade Irmão Te levarei pra eternidade Irmão Que maravilha é estar em união Sente sua alegria Sente sua alegria Também é tão bom Também é tão bom Irmão Somos como irmão Somos como irmãos Somos como irmãos Em todo o tempo Homem seu amigo E nos dias ruins Terás um irmãos Verás um irmão Deus me deu sua amizade Verás um irmão Me levarei pra eternidade Em todo o tempo Homem seu amigo E nos dias ruins Verás o irmão, Deus viveu sua amizade Que levarei para a eternidade Amém Amém Amém, irmã Raquel, muito obrigada, viu? Pode sentar agora Eu tenho um amigo que me ama Qual que é o nome desse amigo? Vocês têm muitos amigos que amam vocês Aqui já tem bastante Mas a gente tem um amigo especial Que não nos abandona O nome dele é Jesus Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus De novo, eu tenho um amigo Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Vem forte, Jesus 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 Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus Tá bom, Felipe? Aumenta o tom que eu acho que agora os meninos vão cantar, hein? Tava baixo pra você tentar? Hã? Vamos ouvir os meninos cantar agora, hein? Vamos lá? Eu Eu tenho um amigo que me ama Me ama Me ama Me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Eu tenho um amigo que me ama Eu tenho um amigo que me ama Me ama Me ama Me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus Amém Eu gostaria de chamar um hino pra gente passar a oferta A irmã Alice Então a irmã Alice vem cantar pra gente adorar a Deus com as nossas ofertas Depois Aí depois o irmão Manuel e o irmão Davi vão chamar vocês pro resto das apresentações Vamos ouvir então Que ano que é a irmã Alice? A coluna de fogo A coluna de fogo Uma coluna de fogo certa vez apareceu Na cabeça do profeta e o povo não entendeu Uma coluna de fogo certa vez apareceu Na cabeça do profeta e o povo não entendeu Só a noiva pode ver Só a noiva pode ver Que essa coluna de fogo é a presença de Deus Só a noiva pode ver Só a noiva pode ver Que essa coluna de fogo é a presença de Deus Mais uma vez apareceu Uma coluna de fogo certa vez apareceu Na cabeça do profeta e o povo não entendeu Uma coluna de fogo certa vez apareceu Na cabeça do profeta e o povo não entendeu Só a noiva pode ver Só a noiva pode ver Que essa coluna de fogo é a presença de Deus Só a noiva pode ver Só a noiva pode ver Que essa coluna de fogo é a presença de Deus Amém Amém, irmã Alice Muito bem Deus abençoe Muito bom Então, crianças Deus abençoe Bom dia com Jesus Amém 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 Muito bem Então hoje Eu e o irmão Davi Estaremos aqui pegando as apresentações de vocês Quem aqui está animado para fazer a apresentação bem forte hoje Levanta a mão Isso, muitas mãos levantadas Então hoje as apresentações vão ser bem fortes Vamos começar então com a irmã Joana Louvai ao Senhor Invocai o seu nome Fazei conhecidas as suas obras entre os povos Cantai-lhe, cantai-lhe salmos Falai de todas as suas maravilhas Gloriei-vos no seu santo nome Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor Amém Amém Deus abençoe, irmã Joana Irmã Joana, você pensou em alguma meta que você quer completar esse ano Agora em 2022? Sim, tocar piano Ah, ela quer aprender então tocar piano Muito bem, irmã Joana Que Deus abençoe nessa sua meta Boa sorte Tocar piano é uma coisa muito bonita Irmão Felipe vai trazer a sua apresentação bem forte pra gente Irmão Felipe Bom dia com Jesus, irmãos Amém Hoje eu vou ler Eclesiastes 10 Versículo 1 ao 5 Assim como a mosca morta faz exalar mal cheiro Inutilizar o vento do perfumador Assim é para o famoso em sabedoria e em honra uma pouca distilícia O coração do sábio está à sua mão direita Mas o coração do tolo está à sua esquerda E até quando o tolo vai pelo caminho Lhe falta entendimento e diz a todos que é tolo Levantando-se contra ti o espírito do governador Não deixes o teu lugar Porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados Amém Amém, muito bem Leu aqui em Eclesiastes Irmão Felipe Fala pra nós então a sua meta pra esse ano Ser um cristão melhor Ah, muito bem Todos aqui querem essa meta também, né? Ser um melhor cristão Vamos lá, irmão Rodrigo agora Uma apresentação também vai ler, né irmão? Bom dia com Jesus, irmãos Amém Bom dia com Jesus, irmãos Amém Eu vou ler provérbios 16 e 28 O homem perverso levanta a contenda E o difamador separa os maiores amigos O homem violento persuade o seu companheiro E guia-o por um caminho não bom Amém Então mais um provérbio aqui, né? Vamos ouvir então a meta do nosso irmão Rodrigo A minha meta é fazer um curso de robótica Curso de robótica Olha só, muito interessante Isso mesmo, meu Rodrigo Boa sorte, parabéns Uma boa meta Que Deus abençoe pela sua apresentação Irmão Miguel vai cantar um hino aqui pra gente Muito bonito Vamos ouvir Nas asas de uma pompa Branca O amor doce e puro Ele manda um sinal lá do alto Nas asas de uma pompa Quantos problemas nos cercam E o mal nos persegue O corpo enfraquece E o espírito padece Se tu te aborreces Se tu te aborreces Deus não nos esquece Seu amor nos envia Nas asas de uma pompa 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 Jesus, o meu salvador Veio até um dia No estábulo nasceu Na manjedoura dormia Aqui foi rejeitado Mas não lá do alto Mas não lá do alto Mas não lá do alto Deus nos deu um sinal Nas asas de uma pompa 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 Mesmo tendo sorrido Mesmo tendo sorrido De mais padecido De mais padecido Busquei minha cura De mais padecido De mais padecido De mais padecido Ele não esqueceu Ele não esqueceu E o pai lá de cima Ele um sino nos deu Nas asas de uma pompa Nas asas de uma pompa Nas asas de uma pompa Branca O amor doce e puro Ele manda Um sino lá do alto Nas asas de uma pompa Um sino lá do alto Nas asas de uma pompa Amém Glória a Deus, irmão Miguel Nas asas de uma pompa Continua aqui Que o senhor tem que falar Sua meta Para este ano de 2022 Eu tenho duas metas Uma Ser uma criança cada vez melhor E Vir na escolinha dominical Amém Ser uma criança cada vez melhor E vir na escolinha dominical Muito bem, irmão Miguel Que Deus abençoe Vamos ouvir a meta da irmã Alice Andar de bicicleta Aprender a escrever E E Inglês Que está atrasado Ah, porque ela Essa meta era do ano passado Falar inglês Ela ainda não está falando muito bem Mas amém, irmã Alice Que Deus abençoe Nas suas metas Você vai conseguir Muito bem Pode ir lá sentar, viu? Agora Vamos a apresentação da irmã Noemi Vou ler o Proverbos Proverbos 13, versículo 1 O filho sábio ouve a correção do pai Mas o escarnecedor não ouve a repreensão Do fruto Do fruto Da boca De cada um Começará Começará O bem Mas o Mas a alma Dos Prevaricadores Começará A violência Amém Amém Deus abençoe Mais um Proverbos O filho sábio ouve o conselho do pai Qual a sua meta, irmã Noemi Para o ano de 2022? É Ler mais as mensagens E Aprender algum instrumento musical Amém Deus abençoe Aprender um instrumento musical As crianças gostam Da música Dos hinos cristãos E é muito bom Vamos ouvir agora A irmã Lídia Eu vou ler Salmos Capítulo 15 O verdadeiro Cristão dos Céus Senhor, quem habitará do teu tabernáculo? Quem morará do teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade E pratica a justiça E fala verazmente Segundo o seu coração Aquele que não difama com a sua língua Nem faz mal ao seu próximo Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo Aquele a cujos olhos o réprobro é desprezado Mas honra os que temem ao Senhor Aquele que, mesmo que jure com o dano seu, não muda Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura Nem recebe peitas contra o inocente Quem faz isto nunca será abalado Amém, irmã Lídia Então, bem-aventurado, né? Feliz quem fizer essas coisas, né? Quem fazer essas coisas nunca serão abalados Muito bom, irmã Lídia Qual a sua meta para 2022? Ler mais a Bíblia Me dedicar aos estudos E se Deus quiser Entrar numa escola de música Amém, que Deus abençoe Muito boa As metas, né? Ler a Bíblia Se dedicar Vai cantar Vai cantar A irmã Raquel A irmã Raquel vai falar só as metas dela São quatro metas Estudar mais Ficar mais tempo com a família Sempre confiar em Deus E aprender teclado Amém, muito bom Estudar mais Ficar mais tempo com a família Isso mesmo São coisas muito boas A irmã Raquel já apresentou, né? Agora só falou as metas A irmãzinha vai cantar A irmã Noemi vai cantar Sei que Cristo me quer bem Pois a Bíblia se o diz Frágil sou, mas força tem Quer levar-me ao bom país Sei que me quer bem Quer ver-me feliz Sei que me quer bem A Bíblia se o diz Quer-me bem um bom Jesus Só por ele eu vou viver Bem alegre em sua luz Em de amá-lo até morrer Sei que me quer bem Sei que me quer bem Quer ver-me feliz Sei que me quer bem Sei que me quer bem A Bíblia se o diz Pra gozar Pra gozar seu rico amor Hei de amar meu Salvador E desejo anunciar Seu amor tão singular Seu amor Sim, Jesus me ama Sim, Jesus me ama Sim, Jesus me ama A Bíblia se me diz A Bíblia se me diz A Bíblia se me diz Amém 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 Para 2022 Ela escreveu aqui no papel Amém Amém Agora vamos ouvir Esse trio O grupo musical Temos o irmão Davi O irmão Lucas O irmão Itiel Vamos lá Temos aqui Flauta Violão Vamos ouvir Amém 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 Meu bom Pastor Cristo Com Ele andarei Conduz-me Amém. 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 Que apresentação bonita para Jesus. Graças a Deus. Pode ser assim. Tem as metas, né? O irmão Davi e o irmão Lucas podem voltar. O Titi pode se assentar ali, né? O Titi está querendo só a Bíblia dele aqui. Deus abençoe, irmão Tiel. Irmão Davi, qual é a sua meta para esse 2022? Aprender a ler inglês. Aprender a ler inglês. Isso mesmo, é muito bom. Maluquinhas, qual é a sua meta? Nadar melhor e aprender a ler melhor. Olha só, nadar melhor, aprender a ler melhor. Tem a próxima criança aqui, que eu não podia lhe separar, mas tem a irmã Daniela. Pode vir aqui, irmã? Falar a sua meta para esse 2022 aqui na frente. Vamos lá? Qual que é a sua meta? Aprender a tocar violino. Tocar violino? Mais um instrumento. Isso mesmo, muito bom. Essa apresentação. A próxima. Agora o irmão. Opa. Rafael vai falar a meta dele também. Minhas metas para 2022 é, primeiro, me dedicar mais aos estudos, continuar nos caminhos do Senhor e ser mais obediente. Amém. Que Deus abençoe nas suas metas, meu amigo. Então, se dedicar mais aos estudos, ser mais obediente. Essas são metas maravilhosas, crianças. A irmã Ellen vai cantar e depois vai falar a sua meta. Vamos lá, irmã Ellen. Pode cantar, viu? Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, é tão bom para mim. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, é tão bom para mim. Amém. Agora vamos ouvir. Que Deus abençoe, irmã Ellen. Qual é a sua meta para 2022? Tocar violão. Ah, que coisa boa. Boa, tocar violão. Isso mesmo. Muito bom, irmã Ellen. Deus abençoe. Vamos ouvir agora a irmã Luísa. Eu tenho um amigo que me ama e me ama e me quer bem. Sempre está comigo quando o perigo vem. Seu nome é Jesus, meu amigo singular. Sua mão me conduz na escola e no meu lar. Eu tenho um amigo que me ama e me ama e me quer bem. Sempre está comigo quando o perigo vem. Seu nome é Jesus, meu amigo singular. Sua mão me conduz na escola e no meu lar. Amém, irmã Luísa. Que Deus abençoe. Nós temos esse amigo que conduz a gente, né? Pode falar a sua meta, então. Tocar piano. Ah, tocar piano. Olha só. Isso mesmo. Então, que Deus te abençoe nessa meta, viu? Que você consiga aprender aí, começar a dar os passos para tocar piano. Então, crianças. Muito boas metas. Muito boas apresentações. Todos bem fortes, bem animados. Que Deus abençoe cada um de vocês, né, irmão Davi? Você gostou? Isso mesmo. Eu gostei muito. E imagina, então, Deus que está vendo lá de cima, né? Viu os esforços que vocês tiveram durante a semana. E isso é muito bom. Isso nos leva... Isso... Não sabemos nem como expressar o quão bom isso nos faz. Deus nos empenha, nos ajuda, nós dedicando a Ele. Amém? Eu até senti assim, lendo hoje de manhã. Vamos todos citar junto. Filipenses capítulo 4, versículo 13. É tudo posso naquele que me fortalece. Todos nós temos metas e vamos dizer juntos. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, bem forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Amém. Então, hoje, o irmão Henrique e a irmã Érica não estiveram aqui com vocês, né? Mas eles estão melhorando. Estão no hospital. Vamos lembrar deles também nas nossas orações, né? Os professores aqui da escolinha. Vamos, então, para encerrar, vamos todo mundo ficar de pé, né? Vamos inclinar as nossas cabeças, fechar os olhos e vamos orar. Quem ainda não tomou o seu café, pode ir lá atrás depois da oração e tomar o café. Então, vamos orar. Senhor, obrigado por mais essa escolinha. Abençoe o pastor que vai pregar agora. E abençoe os nossos professores e as crianças que estão aqui e as que estão pela internet. Obrigado por mais essa escolinha. E não, Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.